Olha só minha gente, os moradores da Rua 5 no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, estão, olha, muito chateados na bronca. É que um terreno abandonado há tempos tem tirado o sono das pessoas. Elas denunciam que criminosos aproveitam o matagal para se esconder e praticar assaltos. Essa não é a primeira vez que a gente fala disso aqui não, viu? De terrenos abandonados onde a criminalidade acaba se aproveitando para agir. Como se não bastasse isso, os moradores ainda convivem constantemente com aranhas, cobras, ratos. É mole o negócio desse, gente? As cobras acabam invadindo as casas, pelo amor de Deus. E o imposto chega, né? Vamos acompanhar essa reportagem agora de Leonardo Barreto. É o bairro Cidade Nova, no Comunidade na Sena. Eu estou aqui no bairro Cidade Nova, na zona norte de Aracaju. Esses pés de mamona cortados estão, assim, por conta da revolta da população aqui da área. Os moradores cansados dos assaltos aqui na região optaram por cortar esses pés na tentativa de afastar os marginais aqui da localidade. Esse terreno aqui onde eu estou vai dar direto em uma rua, Rua 5. Essa rua está cheia de moradores agora e nós não vamos mostrar para preservar a identidade deles, mas em um outro take você vai poder acompanhar imagens desta rua. Mas os moradores chamaram a gente até aqui revoltados diante da situação. Segundo eles, vários marginais costumam se esconder aqui, dentro desse terreno, ligam para empresas de mototáxi e quando os motoboys chegam aqui, eles saem de dentro do mato e efetuam o assalto. Nós não podemos nem ficar na porta que tem medo. Nós temos que entrar, porque quando chega a noite o escuro é muito grande e nossos filhos não podem brincar na rua. Polícia por aqui? Polícia nem vem. Quando a gente liga só chega um carro, depois vão embora, não vota polícia nenhuma mais aqui. Não passa nenhum carro de polícia aqui, não passa. Enquanto isso os bandidos estão agindo? É, enquanto isso estão agindo. Essa semana mesmo esconderam uns dois aí dentro, estavam armados, e realmente estamos esperando o dono resolver alguma coisa, até agora ele não resolveu nada. Aí está aí, estamos só aguardando, né? Como é que você se sente diante dessa insegurança aqui? É, se sentimos desprotegidos, né? Porque realmente a polícia apareceu, mas realmente quando chegou não encontrou mais. Então, as crianças querem brincar e tudo, e não realmente chegar de noite, tem que ficar todo mundo trancado, porque não pode, devido à escuridão aí. Como se não bastassem os problemas de insegurança vividos pelos moradores aqui da região, eles ainda precisam conviver com animais peçonhentos. Segundo os moradores, deste terreno aqui, costumam sair cobras, ratos, baratas, aranhas, que são encontradas quase sempre dentro de casa. É cobra, é tudo, eu tenho minha mãe idosa, tenho uma neta pequena, e a gente deve ser segura aqui, não tem seguro nenhum aqui nesse mapa. Cobra, escorpião, principalmente cobra, né? Filhote de jiboia. E também, né, os marginais, que se escondem para poder fazer assalto, que já foi vários assaltos aqui, de motoboy, perderam mais de 10 motos aqui. E aí vocês precisam conviver com a insegurança e também com animais peçonhentos aqui, o que gera medo em vocês. Isso, isso mesmo. Como é que você se sente diante dessa situação enquanto cidadã? Eu me sinto ao mesmo tempo, como eu posso dizer, envergonhada, né, e desolada, porque a gente tem nossas casas, zelamos por elas e não traz o conforto. Por quê? Por conta do abandono. O terreno baldio, que é alvo da reclamação, faz parte do cenário da Rua 5 aqui. O recado está dado e agora a população espera que o dono do terreno ou a Prefeitura, assim como o Estado, os órgãos responsáveis possam adotar alguma providência. Da Rua 5, no bairro Cidade Nova, Leonardo Barreto, para Cidade Alerta. Recebemos uma nota aqui da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informou que uma equipe de fiscalização vai até o local para identificar o dono do imóvel que será notificado para que as devidas providências sejam tomadas. Já a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar informou que o policiamento ostensivo é realizado diariamente em todos os bairros. Só que a população ainda está reclamando, né? Então, não custa nada a gente fazer esse alerta para que tenha um olhar mais cuidadoso para a Cidade Nova, tá? Qual o problema da sua comunidade? A gente também quer saber. Insegurança, falta de iluminação, bueira estourado. Você manda o seu problema para o nosso WhatsApp que a gente faz isso. Nosso repórter vai até lá, a nossa produção vai pedir o posicionamento de todos os órgãos e a gente quer saber também se o problema foi solucionado ou não. Aqui do estúdio nós vamos sempre cobrar a solução. Então é o 996520102. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque ontem o nosso fera, credibilidade do jornalismo verdade, Gilvan Fontes, estava se sentindo ótimo na praia. E aí, ele que, vocês sabem, né? Onde o Gilvan Fontes vai, o povo abraça. O povo de Sergipe todo ama esse homem. Nunca vi, nunca vi ninguém ser tão unanimidade como ele. E aí, agora, o povo manda recado para ele, para ele falar para mim. Aí eu me sinto ótima, né? Me sinto também lisonjeada. Então eu vou mandar um abraço aqui, que ele escreveu aqui com todo carinho o nome de todo mundo. Cabo Antônio, o Sargento Vander, Cláudio, o Sargento William, Sargento Marques, conhecido como Bad Boy, do primeiro CIPM, o Comando do Interior, Praia da Cauêra. Minha gente, ontem ele estava na Praia da Cauêra e essa galera foi falar com ele, dizendo que gosta do programa, que assiste. Eu me sinto ótima, viu? Na companhia de vocês, todo o pessoal que trabalha na polícia, todo o pessoal que é da área do comércio, os comerciantes, eu já estou sabendo que esse horário fica todo mundo ligado no Cidade Alerta. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança.